E aí galera, belesque! Antes aqui, e bom, tô na área, nossa, esse tô na área aqui não foi nada a ver, né? E bom, guys, é o seguinte, eu comprei aquela desgraça, aquela arma que todo mundo tá usando, como já tá aí no título pra vocês, né? Então, vou jogar aqui algumas partidas e bagulho de rankers, mano, tá bugado esse negócio, não sei lá como é, como é que os caras vão fazer pra desbugar esse negócio daí. Enfim, aqui a caralhuda da arma, e manos, hoje eu já peguei uma nuke com ela, vou falar pra vocês, cara, já rolou nuke com essa porra aí. E, véi, essa arminha é da hora, é da hora, dá pra jogar, dá pra brincar. Enfim, eu tenho ela aqui em dois slots, eu comprei a versão, não sei se dá pra dizer se é a versão deluxe, né? Mas vamos dizer, eu comprei a versão deluxe dela, que já vem com as skins, né? Enfim, vou entrar numa sala aqui, só que antes, né, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu diminuir os gráficos, cara, porque eu percebi que fica dando lag, lagando enquanto eu jogo, e isso não é legal, beleza? Então, já vamos entrar aqui numa partida, vai ser no Team Deathmatch mesmo, vamos achar uma sala aqui cheia, véi, eu vou, eu vou, fi. Enfim, guys, vamos lá, vamos brincar um pouco, eu não dormi hoje direito, tá? Então, tipo, se eu ficar no bando, me desculpem aí se eu ficar dando uma de retardado aqui na partida, mas é porque eu não dormi hoje direito, tá? Então, só vamos, vamos brincar aqui, já tem um cara vindo aqui que já vai morrer com certeza, já morreu ali, deixa eu baixar um pouquinho o meu fone pra não ficar berrando que nem um retardado. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que eu já gosto de fazer. Morreu, ok. E vamos atrás da galera, né, velho, pra gente brincar e ver quanto a gente consegue fazer. Bom, meu time já vai perder aqui, quer dizer, não se eu puder evitar, já tomou uma bala de sniper ali, mas eu acho que, será que meu time perde, mano? Tipo, mesmo comigo aqui, véi, não sei, cara, não sei. Tem uns carinha da Ball, tem uns carinha da Lese, Aski ali, a porra toda, e tem uns caras de sniper também me metendo a porrada, meu Deus. Essa partida tá uma bagunça, acho que é meio difícil virar isso aqui, só espera terminar pra gente ir pra próxima, cara. Porque, pelo amor de Deus, tem umas partidas aqui, mano, por mais que a gente tente virar, às vezes não dá, cara. É meio que impossible. Nossa, que granada foi essa que eu joguei? Já morre aí, filhão. Já morre pra Badger Mall. Eita. Vai só no clique. Ah, correu, véi. Aí não quis chamar na responsa, mano. Vai, fi, bota a cabeça pra eu te dar uma bala, filho da mãe. Ah, mano, o cara tá de palhaçada ali, eu saio e vou procurar outros malucos. Acabei que eu morri, né, véi. Enfim, o que eu tô torcendo mesmo é pra essa sala acabar, pra eu ir pra próxima, véi. Aquela famosa... Pre-fire, né, mano? Os caras vão nascer pra cá, ó. Vocês querem apostar? Olha aí, tô falando, cara. E vamos lá, né, cara. É só esperar a sala acabar. Faltam duas equipes, os caras lá, terminaram a sala. Beleza, terminaram a sala. E vamos aí pra próxima, velho. Pra próxima, não, mano, né. Vamos jogar, na verdade, a partida, né. Jogar a primeira partida, de verdade. Meu ranking da arma ainda tá bugado, cara. Eu não sei se a Badgray é rifle de assalto ou se ela é SMG. Pra mim é rifle, tá ligado? Mas mesmo assim, mesmo quando eu coloco o negócio de rifle e tô jogando com rifle, tá bugado. Tá um bagulho louco. Os caras tentam colocar ranking num jogo que, sei lá, velho. Se era pra colocar ranking e tivesse planejado isso bem cedo, tá ligado? Não ficar botando ranking num jogo que é mata-mata. Não faz sentido ranking num jogo mata-mata, velho. Não faz sentido nenhum. Tipo, se fosse um ranking só numeral, tá ligado? Mas não, ranking de patente, velho. Não faz sentido isso, velho. Quando você coloca ranking assim de numeral, sabe? A top 1 de mais kills, é. Top 1 mais kills do dia, esse negócio assim. Ainda vai, mas tipo, ranking de patente em um jogo mata-mata, é palhaçada isso daí, velho. Pelo amor de Deus, né? Nossa, eu tomei essa rajada de... Rajada não, eu tomei um headshot ali de... Com essa porra dessa vector, desse maluco. Eu detesto esse negócio dessas partidas que fica assim, velho. Detesto demais. Mas enfim. Vamos lá, né? Vamos... Acho que eu vou tentar concentrar um pouquinho nessa partida. Pra você sentir um gostinho aí. De quando eu tô jogando um pouquinho... Não vou dizer a sério, né? Mas de quando eu tô jogando... É... Meu Deus, velho. Olha essa partida, velho. Olha essa bosta dessa partida. Fica reiniciando, cara. E os caras... Por que os caras não resolvem isso? Não sabem botar pra simplesmente entrar um cara e pronto, não. Tem que ficar reiniciando. Tinha um cara ali... Meu Deus, velho. Tá. Eu acho que eu vou... Parar de falar um pouquinho e dar aquela concentrada. Que é pra vocês... Pra vocês verem aí, né? Senão eu não vou conseguir jogar, cara. Eu já desacostumei esse pique de... Nossa. Não tava prestando atenção. Já desacostumei esse pique. O vagabundo roubou minha arma. Mas não vai atirar em ninguém com minha arma. Desculpa aí, mano. Eu já perdi esse pique de comentar e jogar ao mesmo tempo. Então, tipo... Não tô mais bem muito acostumado, assim. Jogar e gravar. Que é, tipo, jogar, comentar e gravar ao mesmo tempo. Então, assim... Às vezes eu perco o foco da partida. Ah, mano. Será que você tava aí, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Vai, vingança contra você. Morre aí, filhão. Pelo amor de Deus. Os caras já tão de HE, mano. Por quê? Mano, qual a graça? Não, você que joga de HE aí. Coloca nos comentários. Qual a graça de você pegar uma arma que você mira no chão e você mata o cara? Me explica isso daí, velho. Não faz sentido. Vocês se acham bons jogando de HE, cara? Me diz. Na moral. Fala true da true aí nos comentários. Vocês se acham realmente bons jogando de HE, cara? Puta que pariu, velho. Não faz sentido. Tipo, vocês pegam uma arma. A carinha tá parada aqui, mas é kill, né? Vocês pegam uma arma, tipo, que você fica... Você simplesmente mira no chão. O cara tá jogando contra você. Não tem nem chance de revidar, nem algo do tipo. E foda-se. Não faz sentido. Parem de jogar com essa carniça dessa arma, velho. É uma podridão essa arma. Maluquinho lagado ali. Parece que meu time não quer ganhar não, hein, time? Pelo amor de Deus. Parece que meu time não tá muito no pique de... Peraí, cara. Eu não acredito nisso, velho. Mano. Pelo amor de Deus. Sai. Não. É engraçado que... Quando eu tô gravando... É a hora que todo mundo inventa de me chamar no Discord, né? Até Jesus tá me chamando pra subir essas horas. Morre, filho. Oxe, tá maluco, porra? É a hora que eu invento de gravar. É a hora que todo mundo inventa de me chamar, né? Quando eu não... Mas, enfim. Brincadeiras à parte, né? Bora lá. Ah, cara. Opa, errei tudo. Mas você vai morrer. Desculpa, cara. Solamento.com.br Enfim, velho. Meu time não tá muito afim de ganhar, velho. Então eu não me importo de perder isso aqui, não. Hoje o dia todo foi assim, cara. Eu jogando e meu time se fazendo de batata. Nossa, eu não sei nem como é que eu consegui matar esse maluco aí. Porque parece que ninguém quer... Caralho, no hip... O hipfire dessa arma é monstro também, velho. Não é só mirando, não, hein? Hipfire dela. Opa, 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 opa. Nossa, caralho. O moleque conseguiu me matar ainda. Desgracento do cacete. O hipfire dela é monstruoso, cara. Não é... Aquela coisa que ela só é boa mirando. Não. Nossa, o cara já começou a... Mano, não já viu o que o cara tá perdendo? Começa a camperar de sniper. É sempre assim, velho. Beleza. Beleza. É só eu entrar na reta dele. Matar os que tá disponível. Mirou. Carregou. Pegou o pixel. Nossa senhora. Não dá. Não dá. Sozinho não dá, cara. É tipo, eu tô sozinho aqui. Olha só. Tô sozinho, pô. Se falar que eu não tô sozinho, aí vocês tão mentindo, feio. É o cara aqui com o HE já, mano. Tá com o HE no meu pé. Filho da mãe, velho. Aí. Obrigado pela assistência de kill. Opa. Você vai morrer, desculpa. Carregou. Pegou o pixel. O cara matou. Pegou outro pixel aqui. Pegou o outro aqui na... A esquerda já entra. Rush suicida. Morri. Pronto. É assim que funciona. Caralho, eu tô 28-11. O segundo do meu time tá... Todas as mortes do planeta. Tipo, o segundo do meu time não tá ruim. Não vou dizer que o cara tá ruim. Mas poderia tá melhor ajudando o pai, né, mano? Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Eu joguei umas partidas hoje que, tipo, fiquei 60 barra alguma coisa. E os moleques do meu time full batata, velho. Parece que eu tô jogando com batata no time, tá ligado? Sei lá, mano. Não sei. Deve ser a aprovação que eu tenho que passar. Sei lá, mano. E essa arminha é boa, velho. Olha o cara nas minhas costas já. Cadê meu time, velho? Mano, é aquele momento que... Eu costumo parar de jogar sério. Não sério, né? Que eu nunca jogo sério. Não é aquele momento que eu paro de ajudar o time e deixa o time perder. São esses momentos aí. Aí vem nego depois... Falar que eu sou noob, que isso e aquilo, mano. Mas não. O que acontece é isso daí, ó. Tipo, o time não quer jogar. O time não quer ganhar, tá ligado? Eu pego e faço o quê? E deixa eles se fuderem aí, mano. Mas enfim, cara. Você vai morrer. Você vai morrer. É isso aí. Vai, bota a cara de novo pra tu ver se tu não morre, vagabundo. Eu avisei. Ai, 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 ai. Eita porra. Opa, morreu. Essa skin dos Estados Unidos aqui eu acho muito bonita, cara. Pra qualquer arma do jogo. Morreu. Tadinho, cara. Mano, eu costumo... Tipo, toda vez que eu pegava essa arma... Eu tinha o costume de dizer que botar essa arma na minha mão... Deixar eu pegar essa arma é pecado, tá ligado? Nossa, mano. Você me pegou sem vida e ainda morreu. Tipo, deixar eu pegar essa arma... Eu sempre ficava acostumando a dizer... Mano, eu pegar essa arma é um pecado nesse jogo, tá ligado? Porque ela é muito top, velho. Não tem, tipo... Não tem uma definição assim pra dizer pra ela. É só top mesmo. É um pecado eu pegar essa arma aqui pra jogar. Porque basicamente eu tiro a chance de qualquer carinha ganhar. Tipo, sei lá, eu tô perdendo aqui, mas... Tipo, eu tô ganhando, mas eu vou considerar uma derrota... Por conta do time, tá ligado? Porque, assim... É só olhar o... O frag aí da galera... Que vocês facilmente percebem que o time não quer ganhar. Eu tenho certeza, velho, absoluta. Se eu não tivesse aqui nessa partida... O meu time não... Estaria ganhando por esses 6 kills de frente ali, ó. O time já estaria perdendo... De tipo, uma quantidade absurda. Eles estão na frente ainda porque eu tô aqui, velho. Opa! Abaixei! Mirei! Peguei o pixel! Levei dois! Escondi! Morri! Caralho, velho! Sacanagem, mano. Mas, enfim, vamos lá. Vou continuar aqui. A matança. Opa! Peguei uma granada, joguei... Puxei, mirei... Matei um... E saí correndo. Valeu, falou... Eu vou pegar um... Vou pegar os caras pelas costas aqui, velho. Olha lá, eu tô 55 barra 18, cara. É, acho que a paradinha de diminuir os gráficos não funcionou, hein? O FPS não caiu mais. Maravilha quando eu consigo jogar assim, cara. Então, guys, comenta aí. O que vocês acham dessa arma, mano? Qual a opinião de vocês sobre esta porra aqui? Vou chamar ela de esta porra, tá? Não deu um apelido pra Asvald, princesinha? Essa aqui vai ser esta porra. Puxei, ruxa e suicida. Peguei uma aqui, já matei. Sortei uma EV sem querer. Nossa, eu morri, morri, morri. Caralho, mano. Mano, eu tô com uma vontade de deixar meu time perder, velho. Mano, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso, não. É porque eu tô gravando vídeo. Se eu não estivesse gravando vídeo, eu iria deixar meu time perder, sim. Ó, eu vou pegar aquele pixel. Não, eu não vou mais... Nossa, cara. Como assim você me matou atrás da parede, cara? Mas só porque eu tô gravando, tá ligado? Eu não vou deixar esse time perder, velho. Nossa senhora. Mas assim, se eu der vacilo aqui, eles perdem, velho. Tipo, eu não conto por mim, tá ligado? Eu conto pelo time. Granada no pixel. Mirei. Matei. Peguei mais um. E é nóis. Cadê? Bota a cabeça. Já veio um, morreu. Já veio dois. Morreu. Soltei o IV. Já peguei o pixel aqui. Matei. Morri. É isso aí. Você entra, mata três e morre, cara. Sempre funciona, né? Tipo, se você mata três, você tá no lucro. Peguei o pixel. Matei dois na granada e um na metralhadora. Peguei outro pixel aqui. Já entra atirando. Peguei... Ih, eu ia pegar esse pixel ali. Já ia matar esse outro maluco aí, velho. Pelo amor de Deus, porra. Olha a quantidade de kill que eu já peguei. E o meu time não faz nada pra ajudar, porra. Pelo amor de Deus, velho. Parem com isso, mano. Parem com esta porra. Caralho. Enfim, guys. A partida foi essa. Fiquei 72 barra 24. Nossa, esse barra 24 ali não foi legal, velho. Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido a arma. Vou trazer mais vídeos com essa arma aí. Acho que a maioria dos meus vídeos vocês vão me ver jogando com esta porra aí. Porra que, né? Eu não quero ficar atrás. Porque eu não sou bobo nem nada. Enfim. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E eu fui.